Fala galera! E aí, chegou em casa com fome? Foi lá naquele pacote de pão plus vita, né? Aí tu pegou e viu que a casquinha tava esbranquiçada, esverdeada. Como você faz parte daquele time que não sai do boxe pra fazer xixi no vaso sanitário, tu pegou a faquinha, zin, 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 tirou a casquinha e botou pra dentro. Obviamente que isso não é recomendado, né? Por uma simples razão, a gente acredita que o fungo é representado sempre pelo corpo de frutificação, que teria uma estrutura morfológica semelhante a um cogumelo ou o bolor do pão, né? Aquele mofozinho que vai crescendo. Na verdade, o corpo do fungo é filamentar. Tem um termo técnico pra isso, chamamos de ifas. Então quando você faz a remoção daquela bordinha que apresenta o bolor, na verdade você retirou a porção visível, pode ter certeza que está completamente tomado por ifas, que acabam formando um emaranhado que tecnicamente também é um nome que nós chamamos de micélio. Um detalhe importante, as toxinas de maior potência registradas até hoje são produzidas por fungo, são as aflatoxinas, motivo pelo qual o comércio de queijo na Europa, principalmente na França, é altamente fiscalizado, existem níveis ideais pro consumo dessas toxinas. Aqui no Brasil não, a gente come tudo deliberadamente, sem nenhum tipo de pudor, sem nenhum tipo de problema. E se nunca causou mal a ninguém, numa ação aguda, obviamente, a gente continua utilizando essa mesma prática. Então, repetindo, o ideal é que você não faça uso desse material, o ideal é que você o descarte. Mas a gente sabe que no fundo, no fundo, ninguém vai morrer por isso, né gente? Então a gente segue a nossa vida sem nenhum tipo de problema. Ah, e um detalhe que eu já ia esquecendo, existem aqueles que descartam somente o pão que apresenta o bolor e consome o resto se não tiver verdinho. Meu filho, se for pra descartar, é o pacote inteiro, hein? Porque tá tudo contaminado pelas ifas que ainda estão crescendo, formando aquele emaranhado chamado de micélio. Um beijo! Um beijo!